Fala gurizada medonha sejam todos bem-vindos a Remoto Mecânica Automotiva o seu canal de mecânica aqui no YouTube hoje mais uma vez vou fazer um tutorialzinho aqui básico mostrando a troca da correia dentada no Peugeot 308 ano 2013 2.0 16 válvulas vamos olhar esse carro que é incrível é um carro fantástico e nós vamos entrar aqui com kit gates aqui na bancada os dois o tensor e o guia a correia dentada e é isso aí vamos montar ali mostrar para vocês quais são os pontos de referência aplicação quais são as ferramentas necessárias para trocar a correia dentada do Peugeot vamos colocar o teu correia nova limpar tudo ali bonitinho e fazer funcionar e já volta aí quando eu voltar agora vai estar tudo desmontado nós vamos ver como é que funciona o sincronismo nesse carro estamos aqui já com as ferramentas da Ravem inseridas e a outra é a Ravem baimaico né que aquele pneu emprestei com uma criatura ele nunca mais me devolveu mas já desenvolveu outra ali que funciona da mesma forma depois em cima eu mostro por vocês lá temos uma ferramenta da Ravem travando as polias já pode ver um nível de contaminação da correia muito forte nível de minério aqui aqui tem uma porquinha que a gente coloca aqui para poder gerar o perabrequim com o parafuso original né e aqui aqui embaixo vamos ver se a gente consegue mostrar lá ali já tá outra ferramenta da Ravem vou botar uma ali ó essa ali ó que aquela ali trava o virabrequim tem um orifício lá no volante onde a gente insere a ferramenta ali e trava o virabrequim isso vindo aqui de baixo temos uns vazamentinhos aí vamos ter que ver onde é que vem agora qual é o próximo passo aqui nós vamos lavar todo esse sistema aqui vamos desmontar tudo aqui vamos lavar tudo vamos lavar as capas e depois de montar a correia nova a correia nova que está aqui ó kit gates marca aí super profissional vamos lá vamos lavar tudo eu já vou mostrar pra vocês aí vamos só na parte que guarda limpeza das correias já foi umedecido todas as polias não foi isso aqui ó coube limpa freio a gente agita o produto e aplica com a camada generosa vamos aqui embaixo a gente deixa agir um pouquinho vem com um pincel esfrega tudo bonitinho enxagou e tá tudo certo a a parte do motor aqui tá prontinha para receber as correias a correia né é isso aí coube limpa freio não tem como a gente montar uma correia nova no lugar sujo né gente vamos ter o mínimo de capricho possível aí né vamos lá um pouquinho aqui ó um pouquinho aqui né eu ganhei um real da marca podia ter mandar um brindezinho melhor para mim aqui né mas o que é bom a gente tem que mostrar depois de tudo limpa freio é maravilhoso como eu disse antes né aquele pino ali não é uma ferramenta raven é algo que foi criado porque a nossa ferramenta foi emprestada e não voltou né mas aqui tá aqui ó outra ferramenta raven e aqui embaixo tá lindo eu tô muito bonito vou deixar secar agora vou montar a correia nova e começar a remontar todos os acessórios e vai tá pronto o pejoro tá aí pessoal kit gates ali bacana tudo certo vou fazer funcionar agora vamos terminar de montar as capas aqui o suporte e tá show de bola nosso amigo fala turma aqui ó peijãozão pronto tudo bacana aquele trato aí com silicone da couve a e fica bonito né tem um pouquinho aqui gostou do vídeo se inscreve no nosso canal ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos na descrição aqui tá nosso endereço telefone e as redes sociais segue lá as redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece dentro da oficina aqui durante semana obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo